Olá galera do vídeo de hoje meus amigos que loucura os chineses endoidaram mano fica de olho porque vai ter rx580 por 200 reais praticamente 200 reais é muito barato eu vou mostrar não é clickbait não viu e fica até o final do vídeo porque vai ter uma opção de celular com 12 gigas de ram 128 armazenamento tem aproximação tem desbloqueio pela face 5200 mAh se não me engano de bateria top show de bola vai sair por 600 reais mesmo com imposto melhor do que qualquer celular aqui no Brasil pela mesma faixa de preço não é clickbait mano loucura esse aqui vai ser o melhor 11 do 11 porque o chinês vai fazer loucura ele quer vender e que se lasse com remessa conforme para ficar por dentro dessas dicas muitas outras aproveite inscreva-se no canal ative o sininho vídeo deixa o seu like se eu já deu bastante canal no nosso crescimento e na nossa divulgação e se liga nisso que eu vou mostrar para vocês se liga já temos a página do 11 do 11 na verdade é outra página né ó que eu tinha colocado acho que eu fechei aparece aqui ó aparece até essa menina aqui que se não me engano ela fez chiquititas alguma coisa tem a página do 11 do 11 falando tudo entrega rápida desconto os produtos aqui no Brasil com desconto vai ter de tudo meus amigos tudo e lá ele que já já achei isso aqui conhecinha do pokémon sai para lá bora eu vou falar para vocês então aqui tá a página aqui que nós teremos interessante o ponto 25 reais para 250 reais podia ter melhorado podia ter um cupom para 100 reais cupom 250 cupom 300 mas aí tudo bem deixa eu mostrar as melhores coisas para vocês se liga rx 580 316 reais na vida você muda uma faz isso aqui você muda uma vai só que mas se liga ou se liga nessas duas nessas duas ó nossa outra vai estar mais barata ainda não tinha visto olha isso aqui ó de 312 no 11 do 11 ela vai estar por 216 reais meus amigos 216 reais rx 580 a outra aqui vai estar por por 220 eu tinha visto essa aqui ó até aqui ó vai estar por 220 mas a outra vai estar por 216 eu fiz o cálculo com essa de 220 ela daria mais ou menos 210 reais com desconto automático tudo já com os 17 por cento então praticamente essa aqui vai ficar mais barato ainda vou deixar para vocês o link na aqui na descrição é a sua oportunidade vai sair ali entre o valor vai ser mais ou menos entre 205 reais a realmente os 220 já com os 17 por cento é loucura chinesa não sei quanto estoque tem tá falando que tá faltando duas mas provavelmente vai colocar mais estoque né se tá colocando essa promoção vai colocar mais estoque mas aqui tá faltando duas no outro tem 25 eu creio que ele põe mais estoque mas se não tiver meu amigo salve isso aí no carrinho assim que der a 5 horas da manhã tu já compra meu amigo isso aqui vai acabar o estoque a outra vai sair por 300 e 344 reais mas vai estar por 239 é o modelo branco também vai estar no precinho top então meus amigos vai ter loucura chinesa da rx 580 vai ter o desconto automático nessas daqui como elas vão estar 200 reais já vai ter desconto automático de 40 reais tá infelizmente cupom não vai dar para usar pode ter o cupom de primeira compra se você quiser fazer uma conta nova para pegar especialmente essa rx 580 e ter cupom de conta nova e você utilizar é capaz de você pegar essa rx 580 por menos de 200 reais então fica a dica e salva eu vou postar tudo aqui no grupo de promoções deixar especialmente as rx 580 no dia 10 a gente vai falar muito dessas rx 580 para vocês salvar estoque para vocês salvarem aí no caso do estoque deixar no carrinho para ficar de olho não deixar faltar no estoque beleza agora tem algumas coisas que não vai estar tão bacana galera por exemplo a telinha tem alguns produtos aqui vai tirar 5 conto ela já sai por 99 reais então tem alguns produtos um pouco pouco mais barato que não vai estar tão barato assim né só que vai mudar 5 conto não tem cupom de desconto para aqui então não vai mudar tanto beleza por exemplo teclado machinaica mas xene que sei lá como o pessoal chama o K500 vezes 61 60% ele tem um cupom de desconto com moedas vai estar por 127,99 talvez ele esteja com valor um pouco mais baixo aqui já tem um desconto de 20 reais automático então praticamente você vai pegar um teclado desse por 100 reais tecladinho mecânico suite 1 excelente construção então tá aí a oportunidade de pegar periféricos mouse teclado headset entre outros agora a cerejinha do bolo que eu passei para vocês se liga nisso celular cubot note 21 12 gigas de RAM mais 128 tela de 6.56 HD com 90 Hertz é uma tela IPS tá 90 Hertz 5200 mAh de bateria tem câmera de 50 megapixels tem reconhecimento facial tem aproximação tem um monte de coisa no celularzinho top aqui diz que é 6 mas estendido tá se quiser deixar só seja o suficiente não precisa hoje para as aplicações básicas de jogos hoje mas se quiser expandir deixa com 6 mano celularzinho top para você jogar show de bola show de bola mesmo ó telinha IPS vem com bastante coisa nele rapaz que isso ele tá por 479 viu não vai acontecer tem um cupom de 56 reais tá do vendedor só que de 479 ele vai para 427 então mesmo que eu fizesse ali ó os quatrocentos e 27 vão fazer os tocos 427 menos se ficar nesses 427 você não ter cupom de loja porque falou cupom de loja vai acabar de a quatro provavelmente ele vai colocar outro cupom mas tiver só nos 427 menos os 60 reais menos não 69 na verdade é 427 menos os 80 reais de desconto de desconto automático e ainda tem menos 25 reais para 322 eu creio que o vendedor vai manter o cupom então vamos ver que não fosse 56 ele colocasse o menos mesmo assim a dá para você pegar esse celular por 600 reais nós vamos ver que ele coloque se for 40 tudo se a gente fizer os calcos 56 que de boa mas eu creio que ele vai colocar um cupomzinho do mesmo valor até maior ou pode ser um pouquinho menor mas de qualquer forma esse celular no final das contas ele sai por 600 reais ou menos 600 reais ou menos somente essa primeira opção as outras opções já vem ali ó no caso esse aqui todas as opções que vem sem o reloginho se quiser com o reloginho só um pouquinho mais mas tanto na cor verde cor preta ou cor laranja você consegue pegar praticamente por 600 reais ou menos a gente vai depender bastante desse cupom do outro vendedor que ele colocar ali na hora da promo mas fica de olho fica de olho nisso galera nos descontos automáticos e tudo mano vai ser loucura vai ser loucura acho que o choice day não vendeu tanto os vendedores estão aí doidos doidos para vender e zerar o estoque porque realmente vai ser difícil ano que vem aparentemente vai ser mais difícil ainda porque o que o governo não para de falar é dos 28 por cento que querem colocar nos produtos abaixo de 50 dólares vai ficar 28 mais 17 no total e das contas da quase 54 por cento aí é o pessoal diz né o que os meus inscritos dizem não sou eu mesmo escrito dizem que imposto é roupa dessa forma que está vindo tudo indica né 92 por cento que ele vai passar porque estão achando 60 por cento baixo vão colocar 70 então meu amigo aproveite esse 11 do 11 para você comprar tudo que tiver e detalhe quiser saber mais desse celular tem vídeo aí ó do pessoal já testando jogando nele ó tem bastante videozinha aí rolando dele beleza mas fiquem de olho mesmo nas RX 580 que vai tá nos precinho monstro ó vai tá no precinho monstro você colocar no seu carrinho ele já vai mostrar para você o valor que vai ficar na promoção então essa aqui vai ser mais vai ter muita diferença dessa para essa muito não mas ó 216 reais dia 11 a 5 da manhã tá vão ter vários produtos vai poder montar kit rise vai poder montar aqui tiozinho a gente vai tá em live aí antes né vamos tá em live mostrando para vocês os produtos detalhe você pode aproveitar também promoção vamos dizer aqui uma dica rápida vamos ver que você vai pegar produtos baixos você vai pegar um produto 99 igual aqui ó os dois aqui ó vamos dizer que vai pegar esse e esse aqui você consegue aproveitar o máximo de desconto do cupom mas consegue aproveitar aqui ó você vai ter 25 reais mais barato juntando com os dois porque esse aqui já é 99 60 esse aqui já não aproveita o desconto ele já não aproveita o desconto de 20 reais quem sem então esse aqui já não vai esse aqui 168 você juntar os dois tá 267 reais mais ou menos né aí nos 267 você já tem os 40 né de desconto 40 reais de desconto em ambos aqui então já vai sair muito mais barato para você dependendo tem alguns produtos que você consegue esses 40 reais de desconto mais os 25 reais para sair bem mais barato para tu aí beleza aqui como tem os descontos eles ainda vão se enquadrar dentro dos 17 por cento então dá para aproveitar comprando mouse headset junto ó esse headset aqui tá top ou pode comprar mouse ou headset e NVMe junto tem bastante coisa galera dá para fazer um vídeo mais que vinha da hora aí para você comprar suas coisas isso aí bem barato beleza então espero que tenham curtido o vídeo dúvidas que já estão e deixe aqui nos comentários curte compartilha eu vou